Vocês repararam que sempre quando alguém na esquerda está sendo atacado, principalmente quando é injustamente, o Poundé, a Cuca, um dos mais falsários intelectuais que eu já vi, ele reaparece com um vídeo falando genericamente exatamente daquela situação, só que ele não fala o nome da pessoa, fica parecendo que ele está discutindo uma questão teórica, mas ele não está, ele está pegando o bonde daquele movimento, então agora ele apareceu num vídeo olhando com aquela afetação típica de um clodovil, fingindo ser macho, e o que que ele faz? Ele põe lá, como se tivessem perguntado para ele, por que a esquerda é hipócrita? Ninguém fez a pergunta, a pergunta ele põe, por que a esquerda é hipócrita? Como se ele tivesse recebido a pergunta de alguém, como se tivesse algum ouvinte dele fazendo a pergunta, mas não, a pergunta é ele mesmo que formula e ele já inicia como se a resposta fosse, sim, a esquerda é hipócrita, agora é só dizer o porquê, assim fica fácil, assim fica fácil, eu simplesmente nunca respondo nada, eu invento uma pergunta que na verdade a verdade é para que eu afirme as coisas que ideologicamente já estão a meu favor, e agora ele pegou o bonde, qual bonde? O bonde do ataque ao padre Júlio Lancelotti, tanto é que ele não fala, é claro o nome do padre, mas ele faz uma estranha ligação entre hipocrisia no meio religioso e esquerda, qualquer pessoa de esquerda é hipócrita, por que? Porque qualquer pessoa que quer fazer o bem é hipócrita, ninguém pode fazer o bem, todo mundo é falso, todo mundo só é autêntico se fizer o que ele faz, o bonde, que a gente não sabe o que é, porque é sempre a quatro paredes escondido o que ele faz. Não é estranho isso? Se você fizer o bem, você é hipócrita, se você lutar por justiça, você é hipócrita, se você quiser que não haja mais pobres, você é hipócrita, se você achar que os pobres merecem a atenção do Estado ou da Igreja, você é hipócrita, você serão hipócrita se você for ele ponder, por quê? Porque ele ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o nome de pai, nome de mãe, de onde veio, se fez ou não fez, o curso que diz, mas você sabe que ele está ali, e ali ele propaga sempre e sempre um empurrão pseudo-teórico na hora que se está pondo na parede injustamente alguém da esquerda ou alguém que quer um mundo melhor. Então agora é o padre Júlio, quem está por trás do padre Júlio? Milionários que sustentam a especulação imobiliária, que por sua vez alimenta o MBL. Quem que entrevistava o MBL? Quem que dava cursos para o MBL? O Pondê. Então rapidamente ele também aparece dizendo que todos que querem um mundo melhor são hipócritas e se a esquerda luta por um mundo melhor, ela é hipócrita. E esta hipocrisia na esquerda nasce de uma derivação da ligação entre esquerda e movimento religioso que ele inventa completamente no século XVII, XVIII, XIX e ele vai citando autores ideológicos completamente conservadores que vão fazer nessa ligação. É como se o movimento do iluminismo não existisse. É como se a esquerda da revolução francesa fosse religiosa, não existisse. É como se toda a religião terminasse em Karl Marx. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? É como se tudo fosse feito para terminar na teologia da libertação. Ou seja, só há uma possibilidade para a esquerda. Querer fazer o bem como a igreja e, portanto, todos hipócritas. Porque a hipocrisia está dentro da religião. O gozado é que ele é religioso, ele é judeu. Agora eu pergunto para você. Uma pessoa que vem na TV defender o exército de Israel quando o exército de Israel comete o exército de Israel comete genocídio é uma pessoa normal que pode dar opinião? Eu pergunto, estou perguntando para você. É, esse cara é o ponder. E agora, uma pessoa que quer um mundo melhor como o padre Júlio, não se enganem, ele é hipócrita. Olha, ele não fala isso, mas ele aparece exatamente no momento do ataque ao padre Júlio, que é religioso e que tem ligações com a esquerda. Não é interessante isso? O mais interessante são os comentários no vídeo dele. De gente completamente ideologizada, completamente gado. Gado, gado, os caras ali assim, nossa, como o senhor tem cultura. Ah, eu não aguento mais essa esquerda. Ah, eu não sei. Ele atrai o quê? Exato, gente. Ele atrai as viúvas do Olavo de Carvalho. Ele atrai as viuvinhas do MBL. Ele é o teórico do MBL. Quando este vereador que está aí atacando o padre Júlio Lancelotti começou, ele começou como? Fundando, ele é fundador do MBL. E naquela época o ponder também ajudava a fundar o MBL. Ele não só dava curso, ele dava palestras também para a criação do Partido Novo. E mais, quando ele dava curso para o MBL, ele trazia as pessoas do MBL para serem entrevistadas e apresentava como jovens liberais. Quando deu o problema lá na Ucrânia com uma mãe de FK, ele pulou fora de assumir a responsabilidade pelo cara. Sabe o que ele falou? Ah, esse pessoal aí não estuda. Ué, tinham estudado na cartilha dele. Tinham feito cursos com ele. Isso aí, meu amigo, é muito gozado, né? Parece aquele, o Corninho, como é que chama lá? O Henri Batucalho, o Besteirado, como é que é? O Bugalho, né? Que fazia cursos com o Olavo de Carvalho e depois inventou de falar, né? Que ele era inimigo do Olavo de Carvalho. Ele fazia cursos com o Olavo. Ele falou que ele fazia cursos para observar o Olavo. Agora é a mesma coisa, né? O MBL inteiro sentava num sofá, todos eles juntos com o Pondê, um passando a mão no outro. E agora? Agora ele finge que este vídeo dele é neutro. Mas você percebe pelos comentários, que os comentários das pessoas vão diretamente com a história do padre. Ou seja, o gado capta a mensagem e vai alimentando, e vai alimentando a maldade, gente. Todos nós somos o quê? Somos humanos. Então, por princípio, né? Nós somos pessoas que estamos batendo cabeça para criar civilização, para viver. Porque quem de nós acha que nós acertamos sempre? Agora, quem de nós acha que quando a gente busca fazer uma coisa boa, interessante, legal para todo mundo, a gente está ali com segundas intenções? Todas as pessoas têm segundas intenções. Ser pessoa é ter segundas intenções. Só que o problema é ter segundas intenções, mas... Esse é o problema. Que ser sujeito é ter segundos pensamentos, é uma característica da subjetividade. Agora, que todos esses segundos pensamentos são o contrário do que a gente faz, é uma análise dos humanos completamente enviesada. É a mesma coisa que dizer a seguinte coisa, olha, meu amigo, sabe a sua mãe? Ela teve você, ela disse que te ama. É mentira, ela é hipócrita. Ela não ama ninguém. Ah, é isso, né? Quer dizer, ele é fruto de um lar de pessoas doentes. Só pode ser. Não é normal uma coisa dessa. Você vê um cara... Eu pergunto para você. Eu pergunto para você. O que um cara de setenta e poucos anos, como Lula, ganha o dia todo no Palácio do Planalto e brigando desesperadamente para fazer com que existam leis que impliquem justiça social? Ele está no começo da carreira? Não. Ele precisa disso para viver? Não. Ele é um cara vaidoso que precisa... Todos os dias está sendo alimentado? Não. Ele já está na história. Então, sabe, se ele estivesse no primeiro mandato, tudo bem. Mas ele está num mandato velho. Tudo que ele ganhar ali, ele não ganha mais para ele. Ele ganha efetivamente para o movimento social. Então, ainda que ele seja vaidoso, isso não conta como sendo hipocrisia. Porque todos nós somos vaidosos. Se nós não tivéssemos vaidade, você já imaginou? Todos nós temos um grau de vaidade que é para nós, porque nós somos seres sociais. Nós nos apresentamos para o outro. O outro é que nos forma. Então, que o Lula queira fazer uma boa administração, é óbvio. Mas, por conta disso, ele é hipócrita? Em que sentido? Ou o Padre Júlio, que vai de madrugada ver as pessoas de rua, se elas estão passando frio ou necessidade? Ele é hipócrita? Em que sentido? Quantas e quantas pessoas, gente, fazem doações e nunca você vê o nome dessas pessoas? Elas guardam um segredo. E essas pessoas, cadê a hipocrisia? Sabe, é uma análise que força você a querer ser pessimista em relação a todos nós, mas o principal, ela força o desengajamento em relação a movimentos sociais, de justiça social. É sempre uma desculpa que ele dá para você que não faz nada. Se você não fizer nada, você pode contar com o Pondê, sabe por quê? Porque ele diz que quem faz é hipócrita. Pelo menos eu não sou hipócrita, não faço nada por ninguém, então eu estou certo, porque eu não sou hipócrita. Como se a hipocrisia fosse o grande problema do mundo. Primeiro que a hipocrisia não é o grande problema do mundo. Segundo, que ligar hipocrisia de religiosos com hipocrisia de esquerda e dizer que todo mundo é hipócrita, é alguma coisa de uma mente um pouco burralda. E terceiro, que aparecer nesse momento, atacando esquerda e fazendo ligação com religião, no momento que o padre Júlio está sendo atacado, é visivelmente um ato político do MBL. Pronto, está aí, está completamente desvendado. Eu ia falar, deixei o Pondê nu, mas eu não vou falar isso. Por quê? Porque se ele escuta isso da minha boca, ele fica tão excitada, ela fica tão excitada, que ela depois vem babar, encher no saco aqui no nosso canal, com nominho, né? Com nominho robozinho, com identidade falsa, né? A gente sabe quem que é. Nem a santa paciência não, gente. Esse Pondê já deu, hein? Quer dizer, agora eu falei uma frase que não pode falar, né? Esse Pondê já deu, né? Esse cara, rapaz, esse Pondê, é igualzinho ao Malafaia. Até os três jeitos, né? Malafaia tem aquela boca caída, né? E ele também tem aquela boca caída, ele olha assim, né? Esse vídeo é tão nojento, esse, da hipocrisia da esquerda, que ele, todos os três jeitos, toda afetação, está ali. Na TV Cultura, ele tenta tirar a afetação. Ele tenta, de toda maneira, parecer hominho, né? Mas a afetação, nesses vídeos que ele faz sozinho, aparece nítida. E é interessante porque o gado vem, o gado vem babando, se identifica com isso, se identifica claramente. É o vídeo típico para aqui o mamãe de FQ e se locupletar. O Rubinho que está atacando lá, o padre, se locupletar. Ele vem de bandeja, de bandeja. É a militância diária desta coisa nojenta chamada ponder. Agora, o triste disso tudo é que algumas pessoas pensam que isso aí é filosofia, pensam que esse cara é filósofo, pensam que ele ensina alguma coisa. Ele é um propagador de ideologia a mais nojenta possível. A mais nojenta possível. É a desmobilização, é a tentativa de falar, Ah, você protege os animais? Você é hipócrita, porque você é a favor do aborto. Ele já escreveu isso. Que mulheres que protegiam animais eram hipócritas, porque elas eram mulheres de esquerda, algumas eram de esquerda e que eram favoráveis ao aborto. Olha a ligação do cara. Toda vez que ele vê alguém lutando por justiça social, é hipócrita. É uma regra para ele. É uma regra que ele põe. E isso mobiliza exatamente as piores pessoas, gente. Aquelas pessoas que vêm, que poderiam ajudar, poder fazer alguma coisa e não fazem. Porque imagina que eu vou ajudar. Eu estou acima de ajudar os outros, porque eu não quero ser hipócrita. Eu sou uma pessoa má. E eu assumo que eu sou uma pessoa má. É interessante isso, né? O cara chega, vai entrevistar as pessoas do MBL, fica visivelmente excitada com elas, pergunta como é que elas fazem para pegar mulher, numa pergunta nojenta, e depois vem fazer isso aqui. E isso agora é chamado professor de filosofia? Em alguma faculdade? Esse cara não passou em nenhum concurso de universidade para ser professor? Por isso que ele fica falando aí na Folha de São Paulo e na mídia esse tipo de coisa. É o maior ressentimento que ele... É o ressentido máximo. Esse é o ressentido máximo. É, eu sabia, viu? Eu estava adivinhando, eu falei, olha, quanto mais o Padre Júlio é atacado, mais o Pondê fica com vontade de participar. E veio. E veio na hora exata. Exata. O vídeo que eu recebi dele, de dois professores, dois professores me mandaram o mesmo vídeo, agorinha, agorinha. São vídeos recentíssimos, desse momento agora, do ataque ao Padre Júlio. Ele saiu, assim, fedendo, né, para fazer esse vídeo. de preto, né? Eles estavam de preto, assim, todo afetado, né? Que coisa, não, gente? Que ressentimento desse cara, rapaz. Às vezes eu... Dele eu não tenho dó, não. Esse eu não tenho dó, não. Tenho dó dos tontos que acreditam nele. E que seguem ele. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.